A CIDADE NO BRASIL 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 Então, o que é que faz o queijo de São Jorge? Tão diferente, tão distinto? O nosso queijo é especial O leite também é especial É o que faz nosso queijo ser especial O que faz de ser diferente dos outros queijos Já no início da abertura Mínima de 3 metros Já é um bocadinho picante E ao longo do tempo que vai maturando Vai aumentando mais esse sabor E parte picante do nosso queijo Então, a seguir o mercado nacional Para queijo Qual é o maior mercado para a exportação? O nosso segundo maior mercado Vem-se o norte-americano Com o Canadá e os Estados Unidos Devido à imigração O mercado da saudade, a diáspora E esse é o nosso segundo mercado E dos nossos imigrantes A gente está no final Então, o que fazemos hoje? O que fazemos? O que fazemos hoje? O que fazemos hoje? O que fazemos hoje? Sim. São dois documentos? Sim. Duças cópias tudo? Duças cópias tudo, mas numa coisa que não consegui tirar a tempo. A Certidão de Nascimento ajuda com os serviços consulares. Aqui nós tivemos um espaço para receber os cidadãos. E muitos são cidadãos com dupla nacionalidade, americanos e saurianos. E é importante sempre visitar a Síria. É a minha primeira vez aqui em São Miguel, em São Jorge. São Jorge. São Jorge. São Jorge. Porque normalmente estamos em São Miguel. São Miguel. Ontem nós visitámos a fábrica do queijo. Foi maravilhosa. Eu acho que nunca na minha vida eu comia tanto queijo num dia. Mas foi tanto bom e delicioso que não podia parar. O queijo de sete meses. Sete meses. Sete meses. É o meu preferido também. Muito bem. Nós promovemos o conselho por via do queijo. Ou seja, nós denominamos como velas capital do queijo. Embora o queijo produz-se na ida toda. Tem dois conselhos, velas e caneta. E o queijo de São Jorge tem mais de 500 anos. Meg Campbell, consul dos Estados Unidos, aqui nos Açores, de visita à Ilha de São Jorge. É a primeira vez que visita a Ilha de São Jorge? Pela primeira vez, sim. Pela primeira vez. Tem corrido bem a visita? Sim. Tudo correu bem. Ontem nós visitamos a fábrica do queijo aqui em São Jorge e também hoje estamos no museu. Qual o propósito da vossa vinda aqui à Ilha de São Jorge? Sempre é importante para mim ver as ilhas, porque todas as ilhas têm um aspecto diferente. E também prestar serviços consulares para os cidadãos americanos aqui na Ilha. Costuma aparecer muita gente. Por exemplo, hoje veem algumas pessoas cá? Sim. Há muitos cidadãos americanos aqui. Aqui na Ilha de São Jorge há 7 mil pessoas, dos quais 1 mil. Mais ou menos são cidadãos americanos ou têm dupla nacionalidade. Tá bem. Ok. Pronto. Obrigado pela visita, sim. Obrigada e eu.